Fala pessoal, Gustavo aqui do Guia do Home Studio. Hoje eu quero falar sobre as melhores promoções que tem agora na Black Friday ou na Black Week ou na Black November. Independente do termo que a loja tá usando, eu quero mostrar pra vocês as melhores opções que a gente tem agora em novembro de 2021 pra comprar material pra Home Studio ou pra produção musical em geral. Bora lá! Todos os links vão estar na descrição e você vai ver essa barrinha aqui embaixo do YouTube que tem cada capítulo, cada item diferente, tá separadinho aqui nessa barrinha. Além disso, eu também tô colocando outros links de produtos que eu recomendo em geral, mesmo fora de promoção, também tá aqui na descrição. Então vamos lá! Vou primeiro começar falando que tem uma promoção agora do Black Week, do Guia do Home Studio. Então se você quer comprar um curso de produção musical pro Home Studio, que aborda desde gravação, mixagem, masterização, arranjo, distribuição digital da sua música, que é um curso bem grande, eu tô dando 100 reais de desconto só nessa semana, que é a semana do dia 22 a 26 de novembro. Então olha aí na descrição que o link tá lá. Agora vamos entrar na categoria de plugins gratuitos. Então algumas empresas na Black Friday gostam de fazer todo ano um lançamento de algum plugin e eles dão gratuitamente se você se inscreve na lista de e-mails deles. Uma empresa que faz isso toda hora e costuma ter plugins muito bons é a Waves. Então se a gente olhar aqui, a gente vai ver que eu tô com o link aberto pra mostrar pra vocês como funciona, não tem nenhuma pegadinha. É um plugin gratuito que vai ser lançado no dia 26 e você precisa simplesmente colocar o seu e-mail antes do dia 26 e você vai receber esse plugin gratuito. O ano passado foi um plugin de reverb muito legal, da série CLA, de plugins deles, eu uso toda hora, então eu já tô inscrito nessa lista aqui, eu recomendo você se inscrever porque normalmente vem coisa boa. Outro plugin gratuito que tá rolando agora na Black Friday é da empresa Baby Audio. Baby Audio também é uma empresa muito legal. Eles têm outros plugins gratuitos já, mais antigos, que são muito legais, que é o Baby Comeback, que é um delay. Tem o Magic Switch, que é um chorus, que é na mesma linha do Juno, do teclado Juno, então é muito legal. E agora eles lançaram o Magic Dice. O Magic Dice é baseado num outro plugin deles chamado Spaced Out, que é de reverbs. E o que o Magic Dice vai fazer, ele não tem nenhum controle, então você clica nele e ele meio que vai randomizar qual efeito de reverb que ele vai colocar na sua track. Então ele tem o mesmo algoritmo do plugin mais caro deles, do plugin do Spaced Out, mas ele tem esse caráter um pouco mais brincalhão que você não sabe que você vai ter. Toda vez que você abre o plugin, vai abrir um negócio diferente. É um plugin que eu acho que vai ser muito legal se você está escrevendo alguma coisa ou começando a mixar um negócio e está faltando um efeito, mas você não sabe o que é. Você pode colocar esse plugin e ir randomizando para ver se você acha algum efeito interessante. Então aí já são dois plugins gratuitos, mas ainda tem um terceiro. O terceiro que é esse da Brainworks. Brainworks é uma empresa hiper, hiper conhecida, super famosa, e ela faz, inclusive os plugins da UAD são feitos pela Brainworks. E esse é o Masterdesk Classic. Esse plugin também é basicamente uma versão reduzida de outro plugin mais cheio das coisas, mais caro. E como você pode ver aqui, esse custa 149 dólares. Mas se você usar esse código aqui até o dia 24 de novembro, que é quarta-feira agora, você vai poder baixar esse plugin de grátis. É um plugin de masterização, basicamente ele tem compressão, um pouco de equalização e até um pouco de saturação. É um plugin hiper básico, mas muito legal para masterização. Então agora a gente falou de três plugins gratuitos, vamos entrar na próxima categoria, que é de plugins que estão em desconto, em descontos muito bons, que a gente só tem em Black Friday. Primeiro, obviamente, da Waves. No momento eu estou gravando esse vídeo, lógico, antes de postar ele, então vocês vão estar vendo esse vídeo a partir de segunda-feira, mas eu estou gravando isso antes. E no momento a gente tem o Early Bird da Black Friday no site da Waves. Early Bird é basicamente pré-Black Friday, mas tem umas promoções que já são muito legais. Por exemplo, eles colocaram um monte de plugin por R$29,99, que não é novidade no site da Waves. A gente sabe que toda hora tem plugin por R$29,99. Mas o que tem de novidade aqui é que a gente tem desconto progressivo. Então o segundo plugin que você comprar vai sair por 30%. Se você coloca um terceiro plugin vai 40%. Coloca um quarto plugin vai para 50%. E o mais legal é que em cima dessa promoção você pode colocar o meu código de desconto, que está aqui também na descrição, que vai te dar mais 10% de desconto nos seus plugins. Então se você está comprando aqui, comprou quatro plugins, já está pagando metade do preço, e aí você coloca o meu código e tem mais 10% ainda, pode ser um baita negócio. E também vale a pena lembrar que eles acabaram de lançar o SSL EV2, que eu fiz um vídeo semana passada. Vou linkar ele aqui em cima para vocês verem. Muito legal esse plugin, também está em um preço promocional, e também você pode usar o meu cupom de desconto que está na descrição. Agora mais uma promoção, que é uma promoção barra plugin gratuito, que na Plugin Boutique, que é uma loja muito conhecida de venda de plugins, se você comprar qualquer plugin da loja inteira, você ganha um outro plugin gratuito que você escolhe entre esses daqui. Ponish Light, Levels, Autoformer, Polycomp, The Orb, ou AAS Sound Bank. Qualquer plugin que você comprar, você vai poder escolher um desses para baixar junto gratuitamente. Não é exatamente um plugin grátis, porque você tem que pagar outro, mas no final das contas, se você já está precisando do outro, esse plugin vai ser grátis. O que temos também de promoção muito, 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 muito boa, são os plugins da Isotope, ou da Isotope. Principalmente esses bundles, então esses kits que vêm vários plugins, que seriam aqui, por exemplo, 1342 dólares, vão ser 49 dólares. Tem umas promoções ridiculamente baratas aqui, no site, direto no site da Isotope, ou até você pode fazer pela Plugin Boutique, tem as mesmas promoções, e aí você ainda pega um outro plugin grátis. Então você pode fazer esse combo aí, se você quiser. Também temos a promoção de desconto da Sound Toys, também é uma empresa muito conhecida, muita gente super foda usa os plugins da Sound Toys. Eu recomendo, acho que os preços estão muito melhores nessa época do ano, do que qualquer outra época, qualquer outra promoção do ano. É uma ótima oportunidade para comprar, tem até 70% de desconto nos plugins. E para fechar essa categoria de descontos em plugins, a gente tem o Black Rooster Audio, que é uma empresa que eu gosto muito, eu gosto muito do VLA-2A, eu uso bastante, gosto do simulador de fita deles, até o amplificador, que eles têm um amplificador gratuito muito legal. Eles estão fazendo uma promoção de um kit com todos os plugins. Como você pode ver, o preço original aqui é 10 mil reais, que são todos os plugins da marca, mas está fazendo por 572 reais. Na verdade, essa promoção, ela está por 99 dólares, e aqui já está convertendo para real. Infelizmente, 99 dólares é 572 reais. Mas enfim, você pode baixar todos os plugins dessa marca por apenas 99 dólares, e são plugins muito, muito, muito bons. Agora vamos para a categoria de descontos de produtos nacionais relacionados a home studio e produção musical. Em primeiro lugar, eu vou relembrar a vocês que tem um desconto de 100 reais no meu curso, o Guia do Home Studio. Se você quer aprender tudo sobre produção musical dentro do Home Studio, desde montar o Home Studio até você ficar profissa no Home Studio, esse curso é perfeito para você. E de novo, essa vai ser a melhor oferta que eu vou fazer por um bom tempo, então corre lá para dar uma olhada. O link está na descrição, tenho certeza que você vai curtir. Seguindo para o próximo item, então, de promoção nacional, a gente tem a loja da Greenbox Pro Audio, que é uma empresa muito legal, uma empresa nacional. Eu gosto muito do equipamento deles, eu já fiz review do GB57, que eu vou linkar aqui em cima também, e eles estão com uma promoção de até 30% de desconto nos produtos da loja, e isso inclui os produtos mais caros. Então, se você pega produtos bem mais caros, você vai ter até tipo mil reais de desconto. Então, se você está querendo comprar alguma coisa deles, também eu acho que agora é a melhor hora para fazer isso. E por último, para encerrar, a gente tem o GSB Pro Audio, que está fazendo um esquenta Black Friday no momento, mas eu tenho certeza que essa semana que vocês vão estar assistindo esse vídeo, deve ter mais promoções. É uma loja muito legal, tem produtos muito bons, e imagino que agora na semana esteja com promoções muito legais. Tenho que admitir que eu estou gravando isso antes da semana do Black Week, e são poucas as promoções que eles têm. Mas eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda essas promoções na semana que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Então é isso, não esquece que todos os links estão aqui na descrição abaixo, o link para a promoção do meu curso também. Aproveita a Black Friday, a melhor época para fazer compras relacionadas a home studio e a produção musical, principalmente quando a gente fala de produtos digitais. Beleza? Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo, quem sabe eu te vejo lá no meu curso. Falou!